Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês talvez esse vídeo seja, talvez não, ele vai ser o primeiro vídeo do ano colocado aí, vai para o ar dia 1º de janeiro de 2021 e eu espero que 2021 seja um ano muito bom, um ano de realizações um ano que as pessoas pelo menos saibam que felicidade, liberdade, pensamento livre tudo isso faz parte do que a gente procura sempre ter na vida esse vídeo, claro, não vai ser um vídeo muito elaborado porque eu estou trabalhando num vídeo que eu vou colocar na próxima sexta-feira que eu vou falar da origem aí de Maria Padilha eu estou lendo um trabalho acadêmico de uma pessoa que pesquisou Maria Padilha vou te contar, gente, muito bom eu vou tentar fazer, é lógico, uma resenha um vídeo de poucos minutos, não dá para a gente falar muita coisa sobre isso e outra coisa, eu vou colocar no meu Instagram o link de um vídeo que eu fiz há uns anos atrás que fala da minha viagem ao Chipre o título é As Aventuras no Chipre, o link está aqui na descrição do vídeo As Aventuras no Chipre e Aulanzayn Aulanzayn é aquela música que os anglo-saxões cantam sempre na passagem do ano e eu faço uma... eu conto uma história dessa música faço um estudo em cima dessa música está que aqui no Brasil o pessoal fala Adeus, amor, eu vou partir que é uma música que as pessoas cantam normalmente no final do ano mais conhecida como Valsa da Despedida nos países anglo-saxões é cantada também ao final do ano e é importante que vocês, já que a gente está nessa época de festas dê uma olhada aqui nesse vídeo muito bacana que eu fiz há uns bons anos atrás tá bom? mas vamos ao vídeo Pessoal, eu recebi aqui uma pergunta que diz o seguinte Ailton, tem muita gente no YouTube que trata a magia da mão esquerda de qualquer jeito e ainda dá curso para iniciantes sempre me lembro dos seus avisos abraço foi da NN NN N, realmente é um problema porque as pessoas normalmente que entram na adolescência até mesmo que passam da adolescência gostam de ficar brincando de magia porque acham que podem ficar mais poderosos ou podem atingir objetivos com facilidade nossa, eu vou ficar rico, então eu vou trabalhar com magia vou fazer um pacto com o demônio vou fazer essas coisas e a gente vê que na vida real não é bem assim que acontecem as coisas e as pessoas ficam decepcionadas existe, é claro, muita gente que se aproveita disso e se aproveita dessa inocência das pessoas para faturar em cima é uma pena, mas acontece nós somos seres humanos somos todos passíveis de erros enquanto as pessoas ficam procurando saber o que é o politicamente correto o que deve se falar, o que não deve se falar querendo mudar a gramática brasileira com uma série de coisas absurdas querendo censurar determinadas coisas essas pessoas não são vistas eu sempre falo, qualquer lugar que você usa suástica é proibido, você está fazendo apologia ao nazismo mas se você usa a foice e o martelo, pode e foi duas desgraças que aconteceram no mundo tanto a suástica quanto a foice e o martelo basta ver a história e saber de Hitler e Stalin é difícil a gente saber quem foi pior eram duas ditaduras que se diziam com linhas políticas antagônicas é o certo de acordo com o que acham vocês já viram aquele meu vídeo do introdução à magia o bem e o mal a Lester Crowley o vídeo mais visto aqui do meu canal vocês estão vendo que isso realmente funciona mal e bem depende de quem fala realmente é bem complicado uma outra pergunta do bota pra ferver falou tudo, professor a gente nunca deixa de estudar o tarot às vezes pega o meu deck fica horas deitado olhando as cartas passando uma a uma e observando o que me dizem é uma fonte inesgotável de conhecimento amo o tarot sou grata por tê-lo conhecido obrigado tarot você tem que estar muito ligado ao tarot muita energia do tarot olhar pro arcano entender o que o arcano diz ali nas entrelinhas é muito bom pra você além de fixar na cabeça o valor do arcano é muito importante você conseguir se entender melhor com o tarot tá criar uma ligação pra quem gosta de tarot esse é um exercício que vale vale muito a pena tá bom bom, vamos lá pra outra Wesley Neves esse é o melhor canal falando da maçonaria que eu já assisti muita objetividade clareza valeu eu não sou daquelas pessoas que querem falar o que as pessoas querem ouvir eu prefiro falar o que você não gosta de ouvir mas eu estar com a consciência tranquila de que eu falei a verdade que não estou querendo enganar ninguém tá então a maçonaria é exatamente isso que eu falei é lógico gente tem muita gente que fala que é de maçonaria tem muita ordem que se que se denomina maçonaria não porque eu sou maçonaria disso maçonaria daquilo sem problema maçonaria não é uma marca registrada que eu saiba não é então todo mundo pode se dizer que pertence a maçonaria mas a maçonaria é maçonaria mesmo aquela reconhecida mundialmente aquela que você vai em qualquer país do mundo e você é reconhecido essa é a maçonaria que eu conheço tá e essa é a maçonaria que eu procuro passar pra vocês essa ideia de como ela funciona é lógico tem coisas que tá dentro do sigilo eu não posso falar mas dentro do que eu posso falar eu vou procurar sempre esclarecer o que é esta maçonaria que eu conheço tá bom gente é importante que vocês saibam disso tem muita gente que se diz que é maçom tem até maçonaria feminina tá nada contra gente nada contra nada das maçonarias que andam por aí nada contra tá eu não sou aqui dono da verdade pra ficar falando pra vocês o que é certo e o que é errado mas eu estou falando a maçonaria que eu conheço e eu frequento que é a maçonaria do grande oriente do Brasil das grandes lojas grande oriente paulistas que são potências que se reconhecem entre si tá bom gente então eu não estou aqui pra criticar porque quem sou eu pra julgar as pessoas tá eu só aviso pra vocês como eu penso qual é a forma de eu pensar o que eu acho tá bom uma outra pergunta Humberto Teixeira Humberto Teixeira diz o seguinte Cristo um marco na história humana no entanto nenhum historiador não menciona em seus relatos somente a Bíblia fala sobre o homem que mudou o mundo será que não cabe uma reflexão meu querido Humberto Teixeira dentro da história Jesus Cristo ele é chamado de sombra o que que é isso os livros o mencionam mas não existe prova material de sua existência dentro da dentro da ciência Humberto eu estou falando da ciência não estou falando de religião não estou falando de fé porque eu respeito a religião de todo mundo e a fé de todo mundo mas pela ciência pela história a Bíblia é um livro que carece de provas científicas tá bom estou falando científico não estou falando de fé não estou falando de religião cientificamente se você crê em Jesus Cristo perfeito legal muito bom a gente crê em alguma coisa boa fé em alguma coisa boa é muito bom mas a gente tem que separar a ciência do que é a religião porque senão vai confundir a gente vai entrar de novo na idade média a gente vai entrar naquela época de trevas a gente não pode fazer isso a gente tem que separar as coisas procurar separar as coisas a ciência não afirma que Jesus Cristo não existiu não afirma mas também não afirma que ele existiu por quê? porque carece de provas científicas tá bom? então há uma distorção muito grande dizendo que o cientista não acredita em Deus que o cientista não acredita em Jesus Cristo não e não é pra acreditar mesmo senão ele não fica isento o cientista tem que ser isento tá por que ele não acredita? porque não apareceu nenhuma prova científica que o faça acreditar tá bom? mas ele jamais vai afirmar pra vocês Jesus Cristo nunca existiu ele não vai poder afirmar porque ele não tem condição de dizer isso gente vamos procurar abrir a cabeça e entender isso tá bom? não tem nós e eles não tem preto e branco não tem sim e não existem reflexões conforme você mesmo disse que a gente tem que fazer em cima das coisas tá bom? então cuidado com essa visão meia maniqueísta das coisas tá? fé é legal ter? claro que é gente claro que é eu por exemplo adoro o método científico sou me considero um cientista mas eu acredito em Deus tá bom? ou seja não esse Deus mas um ser superior algo que criou o universo tá? não é aquele Deus de religião nenhuma mas sim deve ter existido alguma coisa que começou tudo é essa a minha crença tá bom? então é importante que a gente saiba disso gente tá? fé é uma coisa ciência é outra se você é católico e é um cientista você tem que saber separar né? tem muito eu já falei muito em vídeos anteriores de arqueólogos religiosos que acharam coisas que na realidade ele deixou a fé entrar na frente da ciência e acabou perdendo a credibilidade dele então a gente tem que tomar muito muito cuidado cuidado com isso tá bom? uma outra pergunta da Vanessa a Carbonária era um movimento revolucionário de esquerda disfarçado ou estava mais para libertário um cara de direita conservadora me disse que todo movimento revolucionário é de esquerda pois não seria um modus operandi da direita promover revoluções será mesmo? pois a Carbonária não me pareceu exatamente de esquerda pois tinha monarquista só que era um disfarce vamos lá Vanessa é o seguinte ditadura é ditadura pode ser de esquerda ou direita toda revolução que existe ela não passa de uma conquista de poder porque o que o ser humano quer primeiro é o dinheiro depois que ele consegue ter dinheiro ele quer poder ou ele quer poder para depois conseguir dinheiro é o que todo ser humano quer e tem ser humano que mata por isso é capaz de fazer tudo por isso para conseguir o poder as revoluções não passam de lutas pelo poder se de esquerda ou se direita vai muito da forma que essa pessoa que está no poder vai governar nós vimos nós vimos aí na segunda guerra mundial duas ditaduras a ditadura do Stalin na russa comunista e a ditadura de Hitler que era contra o comunista botava o comunista em campo de concentração ele era uma ditadura dita de direita embora muita gente dizia mas ele se dizia socialista isso no início do partido tá bom no início lá é extrema Hitler era extrema direita racista isso tudo é extrema extrema direita então a ditadura nazista era extrema direita a ditadura do Stalin era extrema esquerda eram diferentes? não eram diferentes eram iguaizinhas um copiava do outro o Hitler copiava do Stalin o Stalin copiava do Hitler a forma de governar era igualzinha igualzinha não tem como distinguir uma ditadura do outro aliás Stalin matou muito mais do que Hitler não porque Stalin era mais mau é que o Hitler era incompetente o Stalin ele ficou no poder até o final da vida dele o Hitler teve que se matar o Hitler foi um ditador incompetente o Stalin foi mais competente ele conseguiu se manter vivo durante toda a ditadura dele conseguiu ficar no poder durante toda a ditadura dele então Stalin era um ditador muito mais inteligente entre aspas estou falando tudo entre aspas que o Hitler ele matou muito mais pessoas ele matou gente de fome matou cidades inteiras de fome então Stalin não é bonzinho nem Hitler não é bonzinho eram duas ditaduras iguaizinhas não dá pra distinguir pelo método se uma é de direita ou de esquerda porque uma falava que era de direita outra falava que era de esquerda mas é a mesma coisa a carbonária ela tem os mesmos ideais da maçonaria exatamente os mesmos ideais liberdade igualdade fraternidade transformar o ser humano no mundo melhor só que o método da carbonária é um método eu diria mais forte porque na época do início da carbonária eles faziam guerras faziam revoluções e matavam pessoas coisa que a maçonaria não faz e hoje a carbonária ela é bem diferente a carbonária é antiga as coisas mudam as pessoas evoluem as ordens também evoluem tá bom então a carbonária ela tinha o mesmo ideal da maçonaria só que o método é um pouco diferente tá bom gente é muito importante porque tá essa briguinha que eu sou de esquerda que eu sou de direita que eu sou comunista que eu não sou comunista isso só tá minando o Brasil só tá acabando com o Brasil tá essas briguinhas todo mundo tá brigando e tá esquecendo do nosso país que a gente precisa de uma série de coisas que o Brasil precisa se unir estão querendo tirar a Amazônia da gente o Brasil não tá se unindo pra isso não então tem que tomar muito cuidado com isso tá bom gente isso fica então como mensagem de fim de ano e agora vou terminar o vídeo dizendo o seguinte muito obrigado a todos aqueles que durante o ano fizeram o canal acontecer você que é inscrito no canal você que dá joinha no vídeo sempre que vê meu vídeo dá joinha aquele que que se inscreve comenta que faz pergunta a vocês todos eu muito muito obrigado obrigado por existir muito obrigado por fazer o canal do Ailton acontecer eu já ficava tão desanimado às vezes meu canal não tem muito inscrito tá 69 mil inscritos já tem quase dois anos não vai pra 70 mil quanto você então esquece tá e isso vai ser muito difícil de acontecer tá bom mas de qualquer maneira eu fico extremamente grato a vocês por terem me assistido por terem me perguntado até mesmo por terem me criticado até mesmo por terem me lembrado coisas que eu esqueci de falar até mesmo por terem feito críticas construtivas muito obrigado mas muito obrigado mesmo gente obrigado eu agradeço de coração essa coisa que vocês tiveram durante o ano e essas pessoas que estão aqui do clube de canais vocês vocês gastam um dinheiro todo mês é mixaria eu sei mas é um dinheiro e dinheiro não se ganha fácil tá bom pra manter o meu canal pra assistir os meus cursos pra dar o feedback vocês dão o feedback dos meus cursos olha isso aqui foi bom isso aqui foi ruim olha eu estou extremamente grato a vocês se eu estou hoje aqui sentado fazendo esse vídeo é porque eu fui incentivado por vocês por saber que mesmo sendo poucos vocês gostam do meu canal e vocês me incentivam dentro do meu trabalho agradeço a todos vocês e agradeço aqueles também que não gostam de mim tá esses eu agradeço também por que que eu agradeço porque o fato deles não gostarem de mim me estimula mais a saber que eu estou certo no que eu estou fazendo tá bom então todas as vezes que alguém vem me xinga me critica eu falei poxa esse é o caminho certo eu estou no caminho certo tá porque quando a gente consegue inimigos é importante a gente se orientar né porque se todo mundo sem exceção gostar de você tem alguma coisa errada tá então alguns não gostam de mim agradeço todos aqueles que me xingaram durante o ano todos aqueles que quiseram realmente me destruir porque eu descobri gente que queria era isso tá agradeço também a vocês tá porque vocês me fizeram entender que eu estava e estou no caminho certo tá e o clube de canais se você quiser pertencer ao clube de canais tem um botãozinho escrito aqui seja membro clica nesse botãozinho você vai encontrar três modalidades aprendiz companheiro e mestre é os graus da maçonaria tá aprendiz você vai pagar R$2,99 mas não vai ter direito aos cursos tá bom companheiro você vai pagar R$7,99 que é uma baita de uma mixaria e você vai ter direito aos cursos tá e tem mestre que você vai pagar R$99,99 é claro tem direito a tudo mas se você tiver uma disponibilidade financeira melhor vai me ajudar lembre-se que tudo isso é mensal tá gente é mensal você paga por mês é mesmo assim R$7,99 o que é? o copo de pinga sei lá acho que pinga tá até marcado com isso aí do jeito que as coisas tão caras nesse país tá bom então entre no clube de canais todos os meus cursos que eu dava antes que cobrava aí uma quantia R$400, R$500 pelos cursos agora eu tô cobrando R$7,99 por mês curso que eu vou ficar o tempo inteiro à disposição de vocês tá eu tô colocando os cursos em playlists tá então eu tenho curso de cabala que já tá completo curso de tarô que já tá completo numerologia eu tô já terminando o curso de numerologia vou ter goécia vou ter astrologia vou ter projeção astral tá e diversos outros cursos quando eu acabar de dar curso eu vou começar a fazer palestras de assuntos tá interessante ou seja quem for membro do clube de canais nunca vai deixar de ter uma coisa nova toda semana tá normalmente eu coloco o vídeo todo sábado tá são 15 minutos de aula e essas aulas vão ficando acumulando né por isso que eu não tô com todos os cursos ainda eu tô todo sábado gravando 15 minutos e colocando lá 15 minutos e colocando lá então vai juntando tá bom gente eu já tenho bala eu já tenho tarô tô fazendo isso com numerologia tá bom gente então todos os meus cursos vocês vão lá dê uma olhada e o feedback que eu tô tendo na maioria é bom tá é claro que gente eu não sou aqui o grande sabichão nem o cara o grande guru da humanidade também cometo erros mas até nisso vocês me ajudam e eu fico muito feliz com isso vocês me lembram das coisas às vezes eu esqueço de falar vocês me lembram e eu fico muito grato a vocês tá bom gente então eu falei demais tá gente falei demais mas espero que vocês tenham um excelente ano esse ano não foi um ano ruim muita gente fala assim ah isso foi um ano ruim todas as vezes que a gente tem gente percalços a gente tá sempre aprendendo alguma coisa todas as vezes que acontece algo ruim com a gente é um aprendizado entendam gente 2020 foi um ano de aprendizado foi um ano de entendimento foi um ano de conhecimento das coisas e que a gente vai utilizar esse aprendizado isso quem for inteligente que tem gente que não aprende de jeito nenhum mas pessoas que tem a mente aberta vai olhar isso como um aprendizado e vai utilizar isso pra crescer na vida pra ser uma pessoa melhor então não digam que 2020 foi ruim digam que foi um aprendizado tá e que 2021 seja um ano que a gente consiga colocar esse aprendizado em prática que a gente consiga entender nós conhecemos os nossos olha 2020 a gente conheceu nossos governantes a gente sabe como é que os governantes brasileiros agem num momento de crise ou seja só vê o lado deles tá isso é importante porque vocês aprenderam que na hora de votar não é só o presidente o presidente não tem poder nenhum é a câmara dos deputados é o senado é o senado esses é que governam o Brasil esses é que põe gente num supremo tribunal o supremo tribunal tá com aquele lixo lá porque foi posto pelos políticos que nós votamos então a gente tem que votar em pessoas que saibam quem colocar lá no supremo tribunal entendeu é isso que a gente tem que ver é isso que a gente tem que entender é esse aprendizado que a gente tem que ter em 2020 tá é claro que não existe vocês vão dizer puxa vida aí não existe político perfeito claro que não ninguém é perfeito tá e o político o que que ele é ele é saído do povo brasileiro se o povo brasileiro mudar a mentalidade é claro que o político vai mudar porque ele veio de dentro da gente é daqui que ele veio tá bom então nós temos que mudar aqui embaixo mudando aqui embaixo lá em cima por pior que seja o político ele ele não vai querer não ser eleito ele vai querer ser eleito e ele vai andar pianinho é só a gente melhorar aqui embaixo é só a gente parar de dar mau exemplo pra eles que nós é que temos que dar bom exemplo pra eles nós temos que dizer pra eles tanto pros até pro supremo tribunal dizer que aqui não tem trouxa entendeu dizer que existe uma existe uma uma constituição que a gente tem que seguir a constituição não tem que ficar distorcendo a constituição tá isso tudo depende da gente do nosso comportamento de fazer chegar a eles a mensagem de que nós nós não estamos satisfeitos com vocês e outra coisa nós não somos massa de manobra de vocês tá isso é importante deixar eles saberem né e outra coisa mídia a mídia gente serve a interesse qualquer mídia do mundo inteiro serve a interesse se você compra uma mídia a mídia é toda sua qualquer toda a mídia comprada tanto no Brasil como em qualquer outro país a mídia é comprada todas as vezes que você olha uma notícia procura saber se essa notícia é verdadeira ou não porque o brasileiro ele ah porque deu no jornal nacional é a verdade absoluta é é é o contrário gente a gente ah deu no jornal nacional então pera aí então vamos dar uma olhada vamos verificar realmente se isso é verdade é o contrário que a gente tem que pensar a gente tem sempre que pegar a notícia da gente e desconfiar eu assino mídia no mundo inteiro gente eu assino uma mídia árabe eu assino uma mídia judaica pra poder entender o que cada um fala é claro cada um puxa a brasa pra sua sardinha eu tiro o meio termo disso aí é isso que a gente tem que fazer tá bom gente eu já falei demais tá já tem muito tempo de vídeo tá mas eu quero que vocês entendam o quanto eu sou grato grato a vocês tá bom e desejo gente um ano de 2021 com muita vida longa e próspera Ailton Alt Tchau 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 Tchau